MÚSICA 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 Eu nem quero lembrar que você existe Quando penso em você até fico triste Você um dia eu amei, mas não sei porquê Agora tem um amor melhor que você Você não soube querer o quanto ele quis E agindo assim você só me fez infeliz Um grande amor não soube compreender Porém meu bem resolvi deixar de sofrer Eu nem quero lembrar o quanto eu lhe amei Pois assim eu me lembrei